E aí, sou mágico, apareci de novo, que ruim, que merda hein, e aí, e aí gente que gosta da gente, que não gosta também, hoje sou só eu na voz, cheguei com um raio, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Tô aqui pra contar, como vocês podem ver aqui no título, eu perdi 10 quilos, exatamente 10 quilos em dois meses aqui no Japão, certo? E eu vim contar um pouquinho desse relato, de como isso ocorreu, né? E já vou adiantando que isso não foi nada planejado, eu não cheguei aqui e falei, nossa, vou perder 10 quilos, não foi, foi assim tipo do nada, tava aqui postando minhas fotos, meus stories, e vinha pessoal comentar, me chamar, falando, você tá bem? Você tá muito magro, o que aconteceu? Você tá passando fome? Foi pro Japão, tá passando fome, que que é isso menino? Cadê sua mãe? Cadê sua mãe? E aí, o pessoal contou esse comentário, eu falei, caramba, mano, tô magro mesmo? Eu tirei uma camisa uma vez aqui, e minha esposa olhou pra mim e falou, que delícia hein meu? Ué, você tá mais magra, assim? Eu falei, será mesmo? Fui olhar no espelho assim, olhei, falei, caramba, mano, tô cabiçudo, tava parecendo um pop, sabe? Nessa foto aqui, ó, minha antiga, ó, eu tava tipo nessa foto, mano, eu falei, caramba, perdi peso mesmo, olhei assim, eu falei, caramba, aí outro dia eu peguei, ia tomar banho, tirei o shorts, minha esposa olhou e falou, cadê sua bunda? Aí eu fiquei assim, ó, eu olhei pra conferir, pra ver se tava, ela, nossa, tá murchinha, caramba, tô ruim então, hein, mano, eu fiquei magro, e fiquei magro, e caramba, eu fiquei, nossa, fiquei até, fiquei até meio triste, mas aí que eu falei, meu, não é possível, aí eu peguei, né, me olhei de novo, e falei, é, realmente acho que eu tô muito magro. Então, o que que eu deduzi que aconteceu? Eu perdi realmente peso, depois eu me pesei lá no serviço, pedi ajuda pro peruano lá, eu falei, ô, me ajuda a peso aqui nessa balança aqui que pesa Gohan. Eu vim pra cá, eu tava exatamente com oitenta e três quilos, e aí quando eu fui me pesar, tava setenta e dois, setenta e dois e meio, falei, cara, que você nunca pode levar certo, né, porque eu tava de bota, de uniforme, então, né, tava até pra, pra menos. Aí eu falei, caramba, meu, perdi muito peso, então, conclusão, eu perdi peso, perdi, mas eu acho que eu não perdi com qualidade, entendeu? Eu tinha perdido massa muscular, né, como todos sabem, eu tinha muito bumbum, muito grúteo, todo mundo ficava falando do meu grúteo, e eu acabei de perder um pouquinho do meu grúteo, perdi um pouquinho do peitoral aqui, que o pai tá ligado, né? Não. O pai era... Aham, sim. Mentira, não era tudo isso não, tava bem gordinho, tava com o rostinho bem redondo, e aí tava bem mais fino, tava bem mais cabeçudo, também porque o cabelo tava sem cortar, mas aí eu parei pra olhar e falei, mano, preciso voltar a comer direito, preciso voltar a praticar um exercício, que eu tinha parado, né, eu falei, né, que precisava voltar a comer direito e me exercitar pra, né, questão de saúde. E eu não perdi, assim, com qualidade, porque lá no serviço a gente ficava um longo período sem comer, né, entre uma refeição e outra, café da manhã e almoço, e almoço e janta. E é uma correria danada, e ficava correndo, tomado pro outro, tomado pro outro, e pega a bata, joga a bata, e puxa a bata, e corre pra lá, empurra e puxa, e vai... Uma loucura, tá ligado, né? E aí, né, com tudo isso, mas a alimentação que não tava tão boa, porque quando a gente chegou aqui, o serviço disponibilizava comida, pra você, você podia almoçar e jantar lá no serviço, e era isso que a gente tava fazendo, até receber também o primeiro salário, porque já ficava praticamente um mês, um mês e meio, com o dinheiro que a gente trouxe do Brasil, que foi poquíssimo, né, então tivemos que fazer milagre. E a gente comia lá, e às vezes tinha bastante comida, tinha bastante mistura, às vezes não tinha muita mistura, só tinha gohan, às vezes não tinha gohan, só tinha mistura. Às vezes não tinha nada, tinha que comprar um miojo, tinha que comprar um pãozinho, e acabava que a gente não se alimentava bem, trabalhava muito, e eu sou muito, eu transpiro bastante, ó, tô filmando aqui, ó, já deve dar pra ver meu rosto aqui brilhando, mas não tem o que fazer, né? E eu tenho um metabolismo muito acelerado, né? Então tudo isso se juntou, né, uniu tudo, e aí fez com que eu perdesse dez, que... É, fora o psicológico, que, né, fica bem estressado, né, velho, fica bem estressado, bem... Você vai ficar falando no fundo da câmera? Abalado? Você vai ficar falando no fundo da câmera, meu? Ai, a palavra tá na minha conta da língua. Ah, vai embora. Psicológico fica muito abalado, né, e aí... E aí, o psicológico fica muito abalado também, né, com serviço novo, coisas novas, língua nova, muita gente falando, você não entende, o cérebro fica fritando. E aí chegou uma época que eu tava bem magro, agora eu já tô um pouquinho melhor, ó, dá pra ver aqui, né? Tá mais ou menos assim, ó. Não precisa, ninguém fica lá na minha conta. Mas aí agora eu já recuperei um pouquinho da massa, tô voltando a me exercitar, mesmo em casa, né, a gente dá um jeito, quem me acompanha no Instagram sabe que eu tô sempre postando quando eu tô treinando aqui em casa, que eu improviso, pego bolsa, pego as garrafas. E aí a gente tá voltando aos poucos, né, tem que botar o shape, falei que ia colocar um shape esse ano aí, tentar botar um shape, né, treinar, tô comendo um pouco melhor, já ajustamos a alimentação. E vamos pra cima, parceiro, tem que acreditar no seu sonho, no seu foco aí, você tem o foco de ficar shapeado, vamos ficar shapeado, quer perder peso, vamos perder peso, vem com nós, vamos botar pra quebrar esse ano aí, pra não ser um ano perdido, né? Certo, certo, vocês me entenderam, você me entendeu, você me entendeu. Espero que você tenha me entendido, parceiro. E... E esse vídeo tá ficando curtinho, até porque a Andresa não tá aqui pra ficar falando, porque ela fala demais, ela tá ali atrás da câmera, mas ela não tá aqui, então ela não fica falando muito. E então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal que é muito importante pra gente, para que o canal possa crescer, e que a gente possa estar sempre trazendo coisas novas aqui desse Japão para vocês, beleza? E aí